E assim começamos o dia dos pais, filho. É dia dos pais, só dá pra dar a pena pro seu papazinho. Não dá, acabei de mandar a fralha que ele colocou. Ah, entendi. Já, 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 já. Que me soube, já. Que eu estou aí sempre para o grosso. Ah, entendi. Maschina foi maçã Maschina foi malena E aí Música Obrigada Olha, gostou Eu não estou com uma cara Olha, papai não se emociona com nada A mamãe chorou fazendo isso Papai nem vai ladrão Aqui Eu sono Olha, estou fazendo cara brava Para o vídeo, pessoal Oi, gente Hoje é dia 9 de agosto, dia dos pais E como o Heitor completou dois meses ontem no sábado A gente veio aqui para fazer aquele diário de todo mês do Heitor Do desenvolvimento dele, das coisas que aconteceram Então vamos começar Eu nem separei tópicos desse mês Não separei roteiro Mas vamos falar sobre tudo um pouco Sono Polêmico Comece Eu gosto de complementar o que você falou Difícil, acho que A rotina de sono, se é que ela existe Dele, inclusive ele está se mexendo É feita de altos e baixos Realmente tem dias que ele dorme umas três, quatro horas seguidas E tem dia que é de hora em hora e olha lá Muito tempo acordado mesmo Então Alguns dias ele tira a soneca de dia Bem, alguns É muito complicado fazer ele tirar a soneca de dia A gente está vendo aqui no meu barretone que ele está se mexendo E é assim Se a gente coloca no berço, coloca em algum lugar Ou ele logo acorda Ou ele fica se mexendo Se mexendo, se mexendo, se mexendo, se mexendo Um monte, assim O tempo inteiro que ele fica deitado Então Está um pouco complicado No começo, assim Logo do segundo mês Não tinha nenhuma rotina, né Ele dormia E acorda a hora que queria Agora meio que regulou um pouco Os horários dele, assim Ele acorda perto das três da manhã Às vezes perto das cinco E daí oito da manhã Que é o horário que ele acorda mesmo Mas o problema é O começo da noite Que ele deveria dormir agora Por exemplo, às sete e pouco Nem sei que horas são Ele deveria começar a dormir E é difícil o dia que ele dorme Assim, bastante Esse horário Ele tira uma sonequinha E vai dormir mesmo só às dez Um dia da noite Então O sono dele está muito complicado De dia ele dorme só no colo É bem raro Quando eu consigo colocar ele em outro lugar Que não fica no colo E ele odeia sling Eu até comprei uma outra mochilinha Vamos ver se nos próximos dias Cheguei para mostrar para vocês Porque ele dorme no colo Mas é complicado De noite também Ele está dormindo só no colo No meu braço, né Junto comigo, assim Na cama Porque senão não dorme Essa noite ele dormiu Quatro horas e meia seguida Foi o maior sono Que ele teve até agora Assim, seguido mais Do meu lado Senão ele não dorme isso Então, enfim Estamos lutando com sono ainda Mamar Mamar O que tem para falar sobre mamar? O vulgo amamentação A amamentação está tranquila, assim Claro, ele está mamando muito ainda O tempo inteiro É bem difícil É bem difícil, assim Tipo, de dia Dá mais que uma hora No máximo duas horas Que ele fica sem De noite Às vezes ele, como ele falou Acorda de hora em hora E quer mamar Mas é mais um costume dele mesmo E teve alguns dias nesse mês Que doeu um pouco O meu peito ainda Porque ele, sei lá Nos dias que ele estava Em salto de desenvolvimento Que ele estava bem complicado, assim De chorão, assim O dia inteiro Bem necessitado Da mãe Ele não estava afim De abrir a boca direito Então ele queria pegar o peito De qualquer jeito Então me machucou Nesses dias Não de sangrar nem nada Só era incômodo Quando ele pegava o peito Mas de resto Acho que a amamentação Está bem mais tranquila agora E fraldas Acho que fralda melhorou Um pouco nos últimos dias A situação de vazamento Hoje ele vazou bastante fralda Mas antes de hoje No caso tinha melhorado Um pouco, assim De noite A questão das fraldas E de troca de roupa O tempo inteiro De noite, melhorou Claro que a gente está usando Fralda de pano Geralmente de noite Mas acho que deu uma regulada Um pouco, assim No chin, no cocô dele De coisas que ele faz agora Do envolvimento dele Coisas novas que ele aprendeu Vale Bom, ele já Está acompanhando bem mais Com o olho Os movimentos em volta dele Ele consegue identificar mais rápido E acompanhar também Com mais precisão A repetição dos movimentos Os neurônios espelhos dele Estão se desenvolvendo bem Ele já imita Alguns gestos faciais Se você rir Ele ri junto Ele mostra a língua Ele sacode a mão Se você mexe a mão E está aprendendo bem Já esses movimentos de repetição Ele descobriu bem a mãozinha dele também Então ele sempre tenta levar Mais a mão direita A mão esquerda ele não leva Mais a mão direita Ele sempre coloca na boca Fica um tempão na boca Faz um monte de bolinha de guspe Também fica guspe no monte Brincando com a linguinha Daí ele gospe um monte Faz as bolinhas É muito engraçado Fica todo babado A gente tem que comprar babador Inclusive Porque ele não babava Nisso né gente Agora ele baba bastante Ele já força bem a cabeça Quando ele está deitado Dá para ver que ele tenta forçar Já para fazer um movimento inicial De tentar levantar Mas obviamente ele não tem Estrutura para isso Mas ele já tem esse impulso Já rolou inclusive Já rolou Mas ele tem esse impulso De tentar levantar Ele tenta segurar a mão Quando você está segurando ele E realmente se impulsionar para frente Então vai ser bem precoce Pelo jeito É porque eu vejo As vezes assim Eu imaginei que ele ia rolar Por perto dos 3 meses Assim né E ele antes de completar 2 meses Ele rolou a primeira vez Então Está uma loucura Eu não sei se é porque ele Sei lá Nasceu de 41 semanas Quem nasce mais prematuro Demora um pouco mais né Então não sei Mas sei que ele Está bem rápido Nas coisas que ele pega O que é ótimo Virar a cabeça para os dois lados É uma coisa que ele não fazia Por conta do pescocinho dele A gente foi na osteopata Nesse mês um dia Para fazer os ajustes No pescoceiro Por causa do refluxo também O refluxo melhorou agora Está voltando um pouco E o pescocinho ainda Fica bastante tensionado O pescoço Mas ele já vira Para todos os lados A cabeça Que antes ele não virava Ele virava só para um lado Agora ele vira para todos Já olha para todos os lados O que é ótimo Porque ele não fazia isso Então Ele acompanha bem Onde você coloca os objetos Ele tem gostado bastante Da cor vermelha e laranja Acho que é mais forte Assim para o olho dele Não sei Mas ele gosta bastante Da parede laranja aqui E de um livro vermelho Que eu estou lendo Ele fica fascinado De olhar Bom, como eu falei Ele teve esse salto de desenvolvimento Agora dos dois meses Que foi bem pior Do que o primeiro mês O primeiro mês Durou pouco tempo Esse durou mais de uma semana Durou uns oito Dez dias Nem sei quanto Mas que ele ficou bem Chironzinho Mas é que ele aprendeu Muita coisa Então antes das oito semanas Acho que É Porque é mais ou menos Por volta das oito semanas Dava sete semanas e meia Começou o salto de desenvolvimento Foi tenso Mas passamos por ele Que é o salto dos sons E tal Ah, é uma coisa que ele faz também Ele está já instalando a linguinha Ele Olha, aquele bocejo Ele faz um Ah Depois de bocejar Ele conversa bastante Eu quase não consigo pegar Nas gravações Porque ele para De fazer quando eu gravo Mas ele Você faz Ah Com ele Ele responde Faz uns sonzinhos Assim Às vezes parece que ele quer falar Se ele conseguisse Ele falava Ele tenta super conversar Isso é bem engraçado Roupas ele está usando Eu comprei bode Nove meses para ele Para a gente usar Com fralda de pano E a manga ficou um pouco comprida Mas não achei que ficou super grande Então ele está usando roupa Seis meses Ou nove meses E ele ainda está com dois Então ele é um bebê bem grande Ele já passou dos sete quilos A gente ainda tem a consulta Com o pediatra Na semana que vem Não, dia de sete Quase Semana que vem Daqui oito dias Mas A gente pesou ele Mais ou menos aqui em casa E já passou dos sete quilos Ele cresceu bastante também Em comprimento Eu acho Pelo menos parece Pelas roupas Então Está uma loucura Ele é um bebê bem grande Acho que foi isso Então do diário De dois meses dele Não me recorda de nada Que eu queira acrescentar Agora sobre isso Então Eu vou encerrar o vídeo Por aqui O dia dos pais Está acabando Daqui a pouco A gente com certeza Vai ter que pegar o Heitor Porque ele vai acordar Oremos para Tira uma sonequinha boa Mas enfim Vejo vocês no próximo vídeo No próximo vlog Provavelmente amanhã Eu vou gravar Arrumando o guarda-roupa dele E as coisas Que a gente terminou De fraldas E de um ensino descido Esse mês Dos acabados Do segundo mês Então fiquem ligados Se inscrevam aí Para não perder esse vídeo Um beijo E até o próximo Até